Uma boa noite a todos, nós vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a vitória do Guarani sobre a equipe de São Paulo por 2x1 na estreia do Campeonato Paulista. Vamos iniciar com as perguntas. Ah, poisão, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, parabéns pela vitória e gostaria que você falasse sobre o esquema que você adotou no início do jogo, o Guarani jogando com três volantes e conquistando essa vitória importantíssima na estreia. Parabéns mais uma vez pelo resultado. Bom, obrigado primeiramente, boa noite a todos, a torcida bulgrina que tenho certeza que está comemorando muito, feliz por essa vitória que há muito tempo não acontecia perante um grande da capital dentro de casa, e a equipe jogando um futebol interessante com estratégia, com dedicação, com treinamento, com padrão, mesmo talvez não sendo o esquema que a gente prefira, mas era o esquema que dentro do que a gente necessitava fazer era o melhor que a gente podia. Nós tivemos uma última semana de preparação para esse jogo muito difícil, com perda de jogadores importantes, não tivemos o Vitinho porque entendemos que o Vitinho ainda precisa de um pouco mais de treinamento para se encontrar em uma melhor condição, um atleta que vinha de uma inatividade maior do que a normal dos outros atletas, também chegou já durante a pré-temporada em Sorocaba, poucos dias de treinamento, sentiu o incômodo muscular e ficou sem trabalhar no final de semana e na segunda-feira, na terça-feira voltou às atividades. O próprio Giovanni Augusto também ficou cinco dias afastados por também um problema muscular, mas com muito trabalho, com muita dedicação do próprio atleta também, se recuperou, voltou a trabalhar na última terça-feira e hoje já ficou à disposição porque trabalhou mais durante a pré-temporada, vinha já atuando mais no ano passado, então já teve uma condição de estar hoje ganhando alguns minutos e tenho certeza que vai melhorar ainda a sua condição. Perdemos jogadores que estavam escalados, tanto o Ronaldo quanto o Índio, para a partida de hoje, perdemos eles ontem durante a concentração, ontem já tarde da noite e tivemos que mudar toda a escalação porque isso impacta na característica, isso impacta na bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, mas assim, eu tenho que salientar a dedicação que os atletas tiveram para primeiro jogo, enfrentando um grande como é o São Paulo, a dedicação, a entrega na parte tática foi determinante para que a gente conseguisse esse resultado dentro da estratégia que a gente montou, de enfrentar a gente que já conhece muito o trabalho do Rogério, que faz esse jogo apoiado principalmente com o goleiro, fazendo o goleiro sair mais da grande área para fazer essa iniciação de jogo e a gente fez uma estratégia de marcar, quando o São Paulo já tinha a bola dominada, de marcar em bloco baixo, marcar atrás da linha do meio campo, tendo na pressão dos seus zagueiros a saída tanto do Pérsio por um lado quanto a do Madson pelo outro e isso surtiu muito efeito, primeiro tempo o Guarani foi muito superior, poderia até ter feito um placar melhor, haja visto as oportunidades que teve, o volume de jogo que apresentou e no segundo tempo o São Paulo se lançou mais ao ataque, conseguiu encontrar melhores passes, a gente por ser ainda um início de trabalho, um início de temporada, caímos um pouco na questão da marcação, demos alguns espaços, tivemos que fazer substituições muito pelo desgaste físico e não pela mudança tática, mas saio daqui extremamente satisfeito pela vitória, pelo resultado que dá moral, dá confiança, para que a gente continue desenvolvendo o trabalho e a cada dia, a cada treinamento, tenho certeza que esse grupo vai se fortalecendo, a gente vai encontrando a melhor maneira com o desenrolar da competição e agora vamos, a partir de amanhã, voltar todas as nossas atenções para o Red Bull, outro grande adversário do Campeonato Paulista, time de Série A, que estreou já não tendo resultado positivo nessa noite e a dificuldade vai ser muito grande, a gente tem que se preparar, descansar, recuperar para fazer uma boa apresentação na segunda. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, independente do resultado, gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o futebol apresentado pela equipe do Guarani, o que é que o Bugri tem que melhorar na sua opinião e se as alterações que foram processadas por você foram mais para oxigenar o time no momento crítico da partida? Não, acho que nós temos ainda muita margem para melhorar, muita coisa ainda para ser construída, tanto no aspecto ofensivo, na construção de jogo, quanto também no aspecto defensivo, nós adotamos hoje uma estrutura que ainda não tínhamos colocado em prática no ano passado, colocamos aí para esse jogo, vamos pensar numa nova situação, ver o que vai ser melhor para enfrentar a equipe do Red Bull na próxima segunda-feira, mas o que a equipe apresentou hoje foi um futebol satisfatório mediante todas as dificuldades que eu já abordei aqui, e principalmente pela entrega, pelo entendimento dos atletas de mesmo num padrão, numa plataforma de jogo nova, a entrega, o futebol fluiu em determinados momentos, é lógico que existe ainda muita margem para crescimento, crescimento, defensivamente cumpriram a risca e não deixamos o São Paulo criar, o São Paulo viveu dentro do jogo de cruzamentos, de bolas alçadas na área, e isso foi uma coisa treinada por nós durante esses últimos dias, principalmente essa marcação em bloco baixo, para que a gente conseguisse neutralizar o meio campo do São Paulo, o setor central do campo, e o São Paulo tivesse certa liberdade pelos lados do campo, ainda acabou conseguindo encontrar o seu gol por ali, mas de uma maneira geral, acho que o Guarani foi superior, jogando na estratégia que montou, foi muito feliz, e saímos daqui com um resultado extremamente importante para o início de trabalho. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, parabéns pela vitória, parabéns pela estreia, parabéns também aos jogadores, ao time do Guarani, queria que você comentasse um pouquinho sobre o Lucão do Break, muito criticado na temporada passada, quais foram as orientações na pré-temporada, nos trabalhos do dia a dia, jogador que está motivado para fazer gols, motivado naquela posição, comenta um pouquinho sobre esse preparo, principalmente pelo lado ofensivo, um lado que o Guarani acabou perdendo importantes atletas, importantes referências para essa temporada de 2022. Obrigado. Acho que o Lucão fez uma boa partida, como toda a equipe, lógico que teve o destaque pelo grande gol que fez, mas um atleta que já terminou a temporada com um bom rendimento, nos ajudando ali naquela busca para tentar chegar ao acesso, e esse ano voltou novamente muito motivado, está trabalhando desde o primeiro dia da temporada, então por isso que a sua condição física está muito boa para o desenvolvimento, é um atleta que está desde o dia 3 trabalhando todos os períodos, e isso teve o reflexo dentro da partida, a gente espera esse nível de apresentação, não só dele, mas como de todos os atletas, vamos trabalhar para isso para melhorar todos, o próprio Diogo também, que trabalhou muito durante a pré-temporada, e é um atleta que sempre treinou muito cobranças de falta, e um aproveitamento alto dentro dos treinamentos, mas infelizmente durante a Série B, nas partidas em que ele esteve atuando, nós tivemos, acredito que nenhuma possibilidade de ele estar fazendo uma cobrança da maneira como ele fez hoje, esse tipo de cobrança que ele fez com essa trajetória da bola, é cotidiano dentro dos treinamentos, e hoje ele foi muito feliz na cobrança, mereceu o gol, pelo trabalho também que desempenhou dentro da pré-temporada, se dedicou muito para nos ajudar hoje, junto com todos os atletas, para a gente fazer a vitória que fizemos, uma vitória extremamente emblemática, o Guarani não vencia o São Paulo dentro de casa há 25 anos, quebramos mais esse tabu aqui dentro do Guarani, e não ganhamos nada, fizemos mais uma, demos mais um passo dentro da nossa trajetória aqui dentro do clube, são mais três pontos aí dentro da competição, e vamos agora para a segunda rodada, que também vai ser muito difícil. Pedro Orioli, Rádio Jovem Pan News Campinas, Daniel Paulista, parabéns pela vitória, eu queria que você comentasse, principalmente a respeito da atuação e da entrega defensiva do time do Guarani, o São Paulo pressionou, principalmente ao final da partida, e o Guarani só teve um erro, que no caso foi o gol do Caleri, o quão importante foi essa solidez defensiva no time do Guarani, e uma outra situação, em quanto tempo a gente pode projetar o Giovanni Augusto em campo, os 90 minutos, ou de repente entrando como titular nessa equipe do Bugri, obrigado. Bom, primeiro que assim, é salientar que essa defesa trabalhou muito pouco, né, durante a pré-temporada, talvez o Derlan e o Hernando juntos em treinamento, foram muito poucos, e tiveram que se conhecer dentro de uma partida desse peso como o São Paulo, e foram muito bem, ele é um jogador da base também, que a gente tem que enaltecer pela partida que fez, estou enumerando alguns atletas aqui que me vêm à cabeça, mas, a gente tem que salientar pela dificuldade, como eu já abordei aqui, de escalação, de montagem de equipe, de não ter tido tempo para ter preparado, o próprio Madson, que também não iria estar iniciando a essa partida, e também fez uma partida de muito empenho, de muita entrega, como o próprio Bruno e o Person no meio campo, bloqueando esse corredor central, que era um dos objetivos que nós tínhamos, para deixar o São Paulo com a bola, mas o São Paulo sem ideia, o São Paulo sem criatividade, e vivendo de cruzamentos, então essa era a nossa estratégia, conseguimos ter êxito dentro da partida, e poderíamos, principalmente no primeiro tempo, talvez ter caprichado um pouco mais nas finalizações, pelas oportunidades que tivemos, talvez no segundo tempo, a equipe e o São Paulo também se jogou mais ao ataque, e a gente não teve, em alguns momentos, a tranquilidade de encaixar uma transição ofensiva, para matar o jogo, tivemos uma única aí no final da partida, que poderia já ter saído mais um gol, mas de uma maneira geral, por uma primeira partida da competição, com todos os problemas que já nós dizemos aqui, que foram abordados, estou extremamente satisfeito pela entrega, pela dedicação, pelo empenho, e vencer um grande como o São Paulo, é sempre um motivo de satisfação, tenho certeza que não só para mim, mas como para todos os atletas, diretoria e a torcida do Guarani, que vai, com certeza, estar comemorando essa vitória. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior, Daniel Paulista, boa noite e parabéns pela vitória. Daniel Paulista, na sua opinião, quais foram os pontos positivos, e quais as dificuldades encontradas, durante a partida de estreia, e com a base da equipe de 2021 mantida, e com os reforços que vieram, quais são as expectativas do Guarani, nessa temporada de 2022? É, assim, a gente tem alguns jogadores que foram mantidos do ano passado, mas a equipe que entrou jogando, que era a base do ano passado, nós tivemos poucos atletas hoje, nós tivemos o Diogo, nós tivemos o Bruno, Júlio e Lucão, todos os outros atletas, atletas novos, apesar do Eliel já estar com a gente no ano passado, mas teve poucas oportunidades aqui dentro, né, então, assim, o ponto positivo que eu saio daqui hoje, é que, ah, estou muito feliz pela entrega do grupo, pelo trabalho desenvolvido até aqui, a dedicação que esses atletas estão tendo para buscar o seu melhor, a sua melhor condição, a gente tem muito a evoluir no aspecto físico, no aspecto de ritmo de jogo, no aspecto tático também, de trabalhar outras plataformas, e isso só vai vir com o tempo, né, o Guarani tem um grupo que está sendo formado desde o dia 3, nós não tínhamos todos os atletas à disposição no dia 3, foram atletas, foram chegando com o desenvolvimento aí do período de treinamentos, uns com um pouco mais de tempo, outros já mais em cima da competição, ainda temos jogadores ainda para concluir a nossa formação de elenco, mas de uma maneira geral, estou muito satisfeito com toda essa entrega, porque foi determinante para que a gente saísse daqui com uma grande vitória frente a uma equipe como a do São Paulo, de muita qualidade, muito bem treinada, e é uma vitória que dá muita moral para o Guarani na sequência da competição. Vinícius Barel, Portal Esporte Multimídia, boa noite Daniel. Daniel, gostaria de saber se a comissão técnica continua conversando com a diretoria sobre novos reforços, porque nós vemos no elenco algumas posições que não têm substitutos, por exemplo, o Eliel e também o Lucão do Break, que não tem ninguém ali da mesma característica do Lucão do Break, para cobrir ali uma possível falta que ele vai fazer durante o campeonato. Bom, estamos conversando, o Michel tem trabalhado arduamente desde quando acabou a Série B para a montagem desse elenco, junto com o presidente, o Ricardo, e todas as pessoas que fazem parte do Guarani. O trabalho tem sido incansável, o esforço tem sido muito grande para que o Guarani tenha condições de contratar jogadores para suprir a sua necessidade e o Guarani continue com a condição que ele está dando hoje para que a gente desenvolva o nosso trabalho. Todos os atletas hoje estão muito satisfeitos aqui dentro, os funcionários, e vamos continuar trabalhando e tenho certeza que quando conseguimos contratar jogadores que atendam a nossa necessidade, tenho certeza que a diretoria vai fazer o mais rápido possível para que a gente tenha o quanto antes esse elenco já totalmente definido para a competição. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Parabéns pelo ótimo resultado e a vitória. Sua equipe hoje foi muito feliz nas finalizações, tanto de fora da área colocando o bull break, quanto na cobrança de falta do Diogo Matheus. Isso se acredita ao quanto o time vem trabalhando na pré-temporada, se as finalizações hoje foi o resultado do treinamento, de todo aperfeiçoamento na pré-temporada, hoje a felicidade nas finalizações, dos dois golaços na noite da vitória hoje do Guarani? Eu acho que o trabalho está sendo desenvolvido desde o dia que eu cheguei aqui. Então, todas as semanas, diariamente, a gente procura fazer trabalhos de finalização. É lógico que em alguns momentos, por causa de um desgaste ou queixas pontuais, alguns atletas não participam para serem preservados, mas, de uma maneira geral, todos os atletas trabalham finalizações e esse ano, mais uma vez, a gente segue desenvolvendo isso. O Lucão teve a felicidade de acertar um belo chute, o Diogo trabalha há muito tempo cobranças de falta e hoje teve a oportunidade de cobrar uma falta da onde, geralmente, ele costuma treinar e o índice de aproveitamento dele tem sido muito positivo e foi muito feliz na cobrança, conseguindo fazer um gol extremamente importante para o desenvolvimento da partida, que deu uma tranquilidade para a nossa equipe dentro do jogo de saber administrar um pouco melhor ali os minutos finais, controlar o ímpeto do São Paulo e a gente concretizar a vitória. Tiago Andrade, podcast, Bugricast, Daniel, como você se sente sendo o primeiro técnico a vencer o Rogério Senne com o Guarani e também a primeira vitória do Guarani no brinco contra o São Paulo desde 97. Obrigado, uma boa noite. Olha, me sinto normal, normal, feliz pela vitória, independente do treinador da equipe adversária, não tem uma disputa pessoal nem com o Rogério nem com ninguém. O meu trabalho aqui é fazer sempre o melhor, é procurar ajudar os atletas para que eles dentro de campo possam render o seu máximo, possam jogar sempre no limite, fazer grandes apresentações. Acho que para o estágio da temporada a apresentação que o Guarani fez hoje foi muito satisfatória, consciente, é uma partida onde o Guarani soube o que fazer tanto na hora de marcar e na hora de jogar também soube fazer o que com a bola. Então, foi muito positivo isso, por isso que conseguimos uma vitória contra um grande como é o São Paulo. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Durante o ano de 2021, você trabalhou o time para que ele exibisse um futebol vistoso, ofensivo, com toque de bola e também com transições rápidas. E hoje, você colocou em campo um time basicamente operário, com muita transpiração e entrega na parte tática. você acha que será uma tendência no restante da temporada ou esse modelo de jogo que você apresentou hoje é algo emergencial diante das adversidades que você teve para montar o time titular? Olha, eu acho que para o momento atual do estágio da temporada, a melhor plataforma foi essa visando o jogo do São Paulo, principalmente em cima dos atletas que a gente tinha à disposição e depois fomos perdendo esses atletas, mas a plataforma de jogo nós optamos em não mudar mesmo tendo perdido atletas aí em cima da hora. Então, assim, isso é uma avaliação diária que a gente faz do trabalho, de tudo que está sendo feito, da questão física que tem impactado também em algumas escolhas, nas substituições especificamente, muito mais para oxigenar a equipe e a gente não perder volume de intensidade na marcação e continuar tendo força ofensiva ao mesmo tempo. Então, assim, é um passo de cada vez, eu acho que é um processo que a gente vive de um início de temporada muito difícil, como eu sempre abordei, o início do campeonato paulista pro Guarani, da tabela que foi elaborada, é um início de tabela muito complicado, mas essa primeira pedreira que a gente tinha pela frente, essa primeira fogueira que a gente tinha, a gente já conseguiu pular e pular muito bem, conquistando três pontos que tenho certeza que vão ser muito importantes lá na frente nessa trajetória. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber até que ponto os desfalques fizeram você mudar o time, o jeito do time jogar e se o time já tinha esse planejamento para jogar assim, desse jeito contra o São Paulo ou foi pelos desfalques? Não, a estratégia para enfrentar o São Paulo já estava definida desde o final de semana, do início dessa semana a gente já tinha definido essa estratégia, até por informação de como o São Paulo viria em termos de escalação, em cima da plataforma de jogo até do próprio treinador, então nós montamos uma estratégia para conter esse tipo de jogo, então a plataforma já estava definida. É lógico que a escalação ela se alterou, em virtude dos desfalques que aconteceram, mas a plataforma para esse jogo ela já tinha sido definida desde o final de semana e tinha já sido trabalhada todas essas variantes nos dias que a gente teve antes da partida hoje específica. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show, Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória, gostaria que você avaliasse, o Guarani soube sofrer os momentos decisivos dos jogos e o que essa partida serve de aprendizado para o time nas próximas rodadas do Paulista já que o Guarani jogou bem e também soube sofrer atrás. Eu acho que assim, essa história de saber sofrer, eu acho que isso é muito conversa para a torcedora, eu acho que é conversa talvez para a imprensa, mas assim, eu não costumo trabalhar com isso, de passar para os meus atletas que a gente tem que sofrer para ganhar jogo. A gente não, a gente montou uma estratégia, a gente treinou o que a gente fez, isso não foi aleatório, eu cheguei hoje para os atletas, falaram, nós vamos jogar com três rolantes, vai fazer isso, não, isso vem sendo treinado, como eu disse, a plataforma de jogo para enfrentar o São Paulo, ela foi definida durante o final de semana e desde segunda-feira ela tem sido trabalhada variantes em cima da escalação do São Paulo, em cima de situações de características do que poderia alterar a dinâmica da partida e os atletas foram do entendimento muito grande de uma compreensão exemplar haja vista a entrega e a dedicação que tiveram e isso fez muito resultado dentro da partida onde o Guarani foi melhor com o São Paulo, foi merecedor da vitória e saiu daqui com os três pontos. Boa noite, Daniel, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes de São Paulo, primeiramente, parabéns pela vitória do jogo de hoje e eu queria que você fizesse uma análise do comportamento do Guarani na primeira etapa que pressionou demais o time do São Paulo e também com relação ao golaço do Diogo, a gente sabe que o Guarani tem uma tradição muito forte de grandes cobradores de faltas e eu queria que você falasse também além da atuação principalmente do primeiro tempo do time do Guarani que foi muito forte também sobre esse golaço do lateral direito, por favor. É como eu disse, foi uma atuação positiva, superior ao adversário, ao grande adversário que tivemos hoje pela frente, de muita qualidade, mas o Guarani foi superior ao meu entendimento durante toda a partida o São Paulo teve a bola mas em muitos momentos a gente conseguiu bloquear muito bem a equipe do São Paulo esse corredor central e o São Paulo vivendo de cruzamentos na área onde teve sim fez o seu gol teve uma outra cabeçada mais perigosa mas tirando isso o São Paulo pouco conseguiu criar e o Guarani jogou de uma forma muito positiva numa plataforma definida desde o final de semana onde nós trabalhamos aí esses dias que antecederam a partida mesmo diante de todas as dificuldades que tivemos treinamos essas variantes em cima até do modelo de jogo já definido pelo seu treinador e isso não é só no São Paulo mas foi também em outras equipes e a gente conseguiu bloquear muito esse jogo do São Paulo e quando tivemos a bola soubemos jogar em cima das dificuldades que o São Paulo apresentou e o Guarani fez a vitória uma vitória convincente e que nos deixa aí numa situação bastante satisfeito para início de trabalho o Diogo falando sobre o gol que é a outra pergunta sua é um atleta que treina muito as cobranças de falta e tem um alto índice de aproveitamento é um atleta que se dedica muito em todos os aspectos e foi muito feliz pelo trabalho que tem feito nesse quesito de estar lá sempre repetindo muito as cobranças cobrança de falta é repetição é estar todo dia lá batendo é estar todo dia lá treinando que se te chegar no jogo isso vai ser automático e o Diogo hoje provou que o treinamento dele surtiu efeito dentro da partida ele foi muito feliz na cobrança Olá parabéns pela vitória eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quebrar esse jejum de tanto tempo sem vencer o São Paulo aqui em Campinas e também sobre esses dois golaços né o último ali bem de bola parada é algo que vocês trabalham durante a semana o que dizer a gente viu a comemoração dos jogadores a alegria como eles estavam comemorando de fato esse momento olha eu acho que fizemos uma grande festa hoje parabenizar o nosso torcedor também que eu ainda não tive a oportunidade de dizer porque quem teve a oportunidade de estar presente hoje viu a entrega de uma equipe que buscou a vitória que teve padrão de jogo que foi aplicada dentro de uma estratégia montada e que vem sendo uma uma constante do nosso trabalho aqui dentro o torcedor sai extremamente feliz festejando a vitória a apresentação como você disse uma vitória que talvez estava engasgada para quem acompanha o Guarani há vários anos são 25 anos que o Guarani não vencia o São Paulo dentro do brinco então é uma vitória extremamente importante para o seu torcedor que também nos deixa felizes por ter ajudado o Guarani a conquistar esse resultado mas é só um início de trabalho muita coisa ainda para melhorar muita coisa ainda para fazer os pés no chão só demos o primeiro passo acho que tem muita coisa ainda para evoluir muita coisa para trabalhar fomos felizes nas finalizações vamos continuar trabalhando elas diariamente focar agora na nossa recuperação trabalhar em cima da equipe da Red Bull porque teremos hoje na próxima segunda-feira também um adversário extremamente difícil muito competitivo que é de nível de série A que está aí vivendo é um grande momento chegando a decisões de campeonatos então a gente vai ter que se preparar bem para fazer uma bela apresentação lá obrigado boa noite um grande abraço ao torcedor do Guarani e vamos em frente um grande abraço e vamos em frente um grande abraço e vamos em frente A CIDADE NO BRASIL